Fala galera animada da Acmos! Aqui com vocês Eros Escobar, biomédico, e olha, pra mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje nesse incrível lançamento, que com certeza vai ser mais um marco nessa grandiosa história da Acmos. E eu tô aqui pra gente falar sobre o nosso novo bracelete, que aliás, na minha opinião, ficou realmente lindo, ficou top! Eu já tô até utilizando o meu, olha só, ele tá aqui no meu braço, estou utilizando, sentindo os benefícios, olha aqui como ficou bem bonito, aqui atrás vocês conseguem verificar as tecnologias, e é justamente sobre isso que a gente veio conversar hoje, sobre as tecnologias que compõem o nosso novo nanobracelete da Acmos. Então pessoal, basicamente, ele é formado por uma tecnologia chamada BioRed, que nada mais é do que a combinação dos benefícios da terapia magnética e do infravermelho longo. Essas tecnologias geram dentro de nós o que chamamos de energia bioquântica, que promove o alinhamento de todo o seu corpo, tanto interna como externamente, causando um impacto positivo na sua estabilidade e no seu desempenho físico e mental. A magnetoterapia se utiliza de imãs, que promovem o alinhamento das moléculas do nosso organismo, otimizando dessa forma a sua força, resistência, flexibilidade e o seu equilíbrio, além de tornar mais fluida a sua circulação sanguínea para todo o seu corpo. Já o infravermelho longo, ele traz os benefícios semelhantes ao que recebemos pelos raios de sol no início das manhãs e nos fins de tarde. E isso, em contato com a sua pele, promove a geração de energia ativa, gerando calor e fazendo com que a sua circulação sanguínea leve uma energia mais limpa e de uma maneira muito mais eficaz para todo o seu corpo. Isso traz uma série de benefícios para a sua saúde. Mas não para por aí. Dentro dessas tecnologias, temos também os íons negativos, que são poderosos e trazem melhorias para a sua qualidade de vida, para a sua imunidade, no anti-envelhecimento e na manutenção do seu organismo alcalino. Ou seja, ele mantém o seu pH interno não ácido. Isso só para citar alguns dos principais benefícios que essa tecnologia traz. Além disso, é importante dizer que já existem diversos estudos científicos que defendem a utilização dessas tecnologias, inclusive para melhorar a qualidade do sono e na prática de exercícios físicos, melhorando o seu desempenho, rendimento e até na recuperação do pós-treino. O mais incrível de tudo é que o nosso novo bracelete já vem composto com dois ímãs de neodímio e pastilhas de infravermelho longo e de íons negativos, além da parte estética que ficou realmente maravilhoso. Então, pessoal, é realmente incrível. Eu utilizo o bracelete da Acmos e indico, porque eu sei da qualidade que a Acmos coloca nos seus produtos, da tecnologia de ponta com o respaldo científico que ela leva para a vida das pessoas. Então, mais uma vez, eu quero registrar minha gratidão por estar aqui com vocês hoje e fica ligado, porque em breve a gente vai soltar uma aula falando tudo sobre todas essas tecnologias que compõem o nosso novo nanobracelete da Acmos. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!